Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um são O seu braço é capaz de parar um trovão Este é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha luta sem lutar Jeová, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama a unção O seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama a unção O seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses, meu irmão O seu braço é capaz de parar um trovão